39 barra 12. Oi, meu irmão, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra te dizer, nunca desista dos seus sonhos, tá? Sempre siga adiante, porque Deus tá contigo, tá bom? Eu sei que desde o começo, quando você quis fazer esse curso, a gente sempre te apoiou, a nossa família aqui sempre te apoiou, porque a gente sabe o quanto isso é importante pra você, tá? E só por você ter chegado aí, já se considera uma pessoa vitoriosa, tá bom? E eu te falo uma coisa, nunca desista, se você quer mesmo, sempre siga adiante, tá? E saiba que eu vou sempre estar te apoiando, tá bom? E lá na frente, pode ter certeza que a Bia também vai ter um grande orgulho de você, tá bom? E eu mesmo, nossa, não tenho nem o que falar de você. Eu tenho muito orgulho de você, por você ser cara batalhador, honesto, sabe? Então, e sabe que a vida sempre traz obstáculos, pra que a gente desista, pra parecer que a gente é fraco, só que não. Saiba que você é um grande vencedor, tá bom? E vai firme e forte, tá? Você vai longe ainda. Eu confio no seu potencial, tá bom? Então, fica com Deus. Forte abraço. E sempre coloque Deus na frente, que você vai ter tudo na sua vida, tá bom? A gente te ama muito aqui, sua família, a Bia, sua mulher, a mãe, tá? Então, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.